Abril de 2016, Califórnia, o estado do sol, América. Michelle McNamara estava ansiosa e empolgada. Num misto de euforia e depressão, estava cada vez mais perto de descobrir quem era um dos mais temidos serial killers da América, que havia contabilizado mais de 50 ataques e mais de 10 assassinatos a mulheres e casais entre as décadas de 1970 e 1990. Michelle não sabia, mas corria contra o tempo para se tornar um dos principais nomes do true crime no mundo e ainda estrelaria uma série documental biográfica na HBO Max, a ótima E eu terei sumido na escuridão. Eu sou Beto Ribeiro e este é o CRIME S.A. Especial, caso comentado e também dica de séries. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho, marque nas suas mídias sociais. Nos marque nas suas mídias sociais. Assim a gente consegue construir esse canal, que está sendo bom demais de se fazer. E se puder, seja membro, se não der, está tudo certo de receber comigo até o final deste vídeo. Porque assim você também constrói o canal. Vamos aqui falar de um caso, de um... Eu descobri essa história toda através de um grande e maravilhoso documentário da HBO, que está na HBO Max. E há anos eu já tinha assistido. E eu falo dele, eventualmente, eu tenho falado dele em lives, ou em outras entrevistas, ou em outros comentários. E muita gente tem pedido para finalmente chegar a hora de contar a história. Que não é uma história só de um assassino, é uma história também de uma... Vamos chamar de uma criminóloga. Para descobrir um dos maiores serial killers dos Estados Unidos. E que estava vivendo muito bem, à solta, em paz e sem justiça sendo feita. Então a injustiça deste caso, com as vítimas e principalmente com o desejo de descobrir, de investigar, quem era um autor de vários e vários homicídios e violências sexuais envolvidas, fez com que essa personalidade, essa blogueira, na época a gente falava blogueira, fosse atrás e loucamente conseguisse colocar um rosto naquela imagem que tinha ficado tão anos atrás escondida por baixo de uma máscara. Mas eu vou falar tudo isso daqui a pouco. Vou começar a contar tudo porque vale muito a pena. O que eu posso começar já dizendo do documentário é... Assista! Terminando aqui, você vai lá e dá play na HBO. Porque é fabuloso. Já avisando uma coisa. Vai chegar num ponto aqui que eu vou ter que dar um spoiler absurdo. Não tem como eu contar essa história e não dar esse spoiler. Então eu vou pedir aqui para a Manuela que edita aqui, para quando ela chegar no ponto do spoiler, avisar o spoiler. Porque aí você decide se você vai assistir e depois volta para ver, ou se você vê e vai assistir. É uma decisão de cada um, não vou falar o que você tem que fazer, mas eu vou precisar dar esse spoiler. Eu sempre gosto de começar contando as histórias dos personagens principais, porque eu acho que as histórias delas, a biografia, vai sempre culminar no crime que a gente vai ver lá na frente. E nesse caso a gente tem dois grandes personagens. Eu vou começar pela nossa heroína, porque graças a ela tanta coisa aconteceu. Que é a Michelle McNamara. McNamara, estava falando McNamara. A Michelle McNamara, ela tem marido chamado Patton Oswald, ou Patton Oswald. Ele é um super ator. Esse marido dela é super ator, é super importante também na vida dela, é super importante no documentário. Então você já pode ter visto ele em várias coisas. Ele fez o VIP, que é fantástico, uma série fantástica, fantástica. Como aquela série é boa, meu Deus do céu, Jesus do Senhor. Mas é a de política, então eu não vou trazer aqui. Aliás, estou com uma ideia, você já pode me contar aí no comentário. Estava pensando em pegar um dia da semana, para eu falar de séries além crime. Pegar um dia e colocar. Se você gostar da ideia, põe aí para mim. Se você queria que eu trouxesse histórias além crime, mas só uma vez por semana. Pode até ser um vídeo extra, alguma coisa assim. Vê o que você acha, talvez não uma vez por semana, mas uma vez por mês. Porque muitas pessoas têm me pedido dicas de séries além true crime. E eu assisto a todas, eu gosto. Filmes também, livros e tudo mais. Então se você gostar da ideia, já me coloca aqui, porque daí eu já fico sabendo. Já vou no termômetro, se devo ou não fazer. Mas, de fato, o Patton, o marido da Michelle, não vivia de true crime como a Michelle vivia. A Michelle, ela é da época dos blogs, das blogueiras. Ela é muito divertida, muito interessante, porque quando você começa a conhecer a Michelle, do desejo dela de true crime, não o que motivou ela a gostar de true crime, mas o fascínio dela pelo crime real, o trabalho que ela exerce e tudo mais, eu gostei muito de me ver nela. Foi muito prazeroso para mim. É muito bom quando a gente pode se espelhar em pessoas que a gente respeita. E a Michelle eu respeito muito. Ela tinha um blog, à época, o Diário do Crime, em inglês, que seria The Crime Diary. E ela tinha esse blog super bombado, onde ela trabalhava essencialmente crimes não resolvidos, os famosos cold cases. Crimes que não tinham tido justiça. E por quê? Porque a Michelle nasce, lá nos anos de 1960, 70, ela é um pouco mais velha que eu, em Oak Park, que é ali perto de Chicago, nos Estados Unidos, mais ao norte ali. E ela... acontece um crime. Inclusive, esse crime vai permear também o documentário e tem um especial sobre ele, que é o último episódio, que eu vou contar melhor, mas também tem um especial sobre esses crimes que aconteceram em Oak Park, que foram um gatilho para a Michelle gostar de True Crime e principalmente de casos não resolvidos, porque esse é um caso não resolvido. Muito perto da casa dela, uma moça de 21 anos, 20 ou 21 anos, estava passeando, estava voltando para a sua casa ali, ouvindo um Walkman, Walkman, na época um Walkman amarelo, e ela estava em paz, porque ali era um lugar sem violência, ou pelo menos era um lugar vendido como não violento, porque como você tinha uma especulação imobiliária, principalmente para a classe média americana, não se era muito divertido e legal que o jornal noticiasse crimes naquela região, o que vai ser uma problemática muito maior lá na frente. Essa moça quando morre, e ela é violentada, e ela é morta, de uma maneira brutal, morre muito perto da casa da Michelle. E a própria Michelle fica impactada, ela chega a ir ao local depois, dias depois, ela mesma diz que ela tem certeza que ela pegou um pedaço do Walkman, mas ela diz depois, será que eu peguei um pedaço do Walkman, ou eu estava tão fascinada por entender o que estava acontecendo, que eu acho que eu vi um pedaço do Walkman? Porque ainda mais adolescente, e a gente às vezes cruza na imaginação com realidade, principalmente quando a gente deseja de mais algo. E aquilo impactou nela. Anos depois, só para já resumir esse caso do Walkpark, se descobre que uma moça, dois anos antes, ou um ano e meio antes, ela tinha sido pega pelo caminho por esse mesmo homem, que teria matado a Michelle. Ou seja, se a polícia tivesse investigado e tivesse prendido a Michelle, não, teria matado essa outra mulher aí de 21 anos, que impactou a vida da Michelle. Se esse homem tivesse sido preso, com certeza, essa outra moça de 21 anos não teria tido um fim tão trágico, e talvez a Michelle não tivesse sido tão impactada para se falar sobre crimes. Eu sempre digo que existem vias tortas de Deus, que é uma coisa que às vezes a gente não entende, mas que depois você começa a consultar, você fala, nossa, porque se você não tivesse tido essa moça, morrendo da maneira que morreu, impactado a vida da Michelle, como impactou, nunca, e eu posso garantir que nunca se descobriria, o autor de mais de 50 crimes contra mulheres e casais, e principalmente, além de violência sexual, mortes. é a Michelle que consegue tudo isso, e a Michelle só consegue tudo isso, porque ela bateu de frente do lado da casa dela com esse crime dessa moça. Então, não vou dizer que, talvez essa moça tenha sido um anjo, para que outras pessoas tivessem justiça. Eu sempre tento encontrar algo bom nesse mundo tão terrível, mas tento não ser poliana também. Mas, de fato, é isso que acontece. E a Michelle começa a escrever esse diário do crime, esse blog, trazendo sempre histórias não resolvidas. E começa, inclusive, a se exercitar em descobrir crimes que estão acontecendo e não estão sendo investigados pela polícia como um crime de um mesmo autor. Ou, então, crimes que estão acontecendo e a polícia não sacou o que é de um serial killer. E também passeando já por crimes não resolvidos e visitando, revisitando esses crimes para que, de repente, ela conseguisse trazer uma luz em tudo isso. O crime que mais vai chamar a atenção dela para esse tipo de atitude dela, de proatividade dela, é um crime que aconteceu na Califórnia entre os anos 1970 e 1980. Chega até quase batendo a década de 1990. É algo que foi acontecendo durante 20 anos na Califórnia e ninguém resolveu. Vamos lembrar que ela era da região de Chicago, ela muda para Los Angeles e ali talvez ela tenha conhecido esse caso que ficou, inclusive, apagado. E apagado também pela mesma motivação que levou aquele crime da cidade dela a não ser resolvido pela especulação imobiliária. Por quê? Crimes estavam acontecendo entre 1970 e 1990, 20 anos, portanto, de duas décadas de crimes acontecendo. Foi muito profícuo esse início serial violentador e depois serial killer e violentador, porque ele ficou no pudim, né? Como dizem, sentou no pudim e ficou. Porque ninguém achava mesmo, ele não tinha um grande incentivo para que se falasse desse caso. Esse caso ficou apagado da memória criminal americana. Tanto que quando a Michelle resgata ele, muita gente fala, gente, esse é o maior serial killer dos Estados Unidos. Como ninguém nunca falou disso? Nunca falou disso porque à época estavam se desenvolvendo. Aquelas cidades, aqueles condados, aqueles bairros, ali pela Califórnia inteira, porque ele viaja entre cidades, eu já vou entrar nele, e essas cidades tinham o desejo de serem os paraísos na Terra. O paraíso na Terra não pode ter estuprador, muito menos serial killer, concorda? Só que você está manchando, você está tampando a realidade. Os crimes estavam acontecendo, não estavam sendo noticiados. Não sendo noticiados, não existe uma pressão da sociedade para serem resolvidos. Não tendo a pressão da sociedade para serem resolvidos, a polícia também, alguns policiais excelentes aparecem, e o desejo de eles conseguirem resolver é latente, é a segunda pele deles. Mas como corporação em si, como desejo da política também, apesar de a polícia ser mais independente nos Estados Unidos, existe um teor político, porque xerifes são eleitos, promotores são eleitos. Então, dentro desse desejo de se manter sendo eleito e tudo mais, é um carguinho público, é gostoso em qualquer lugar do mundo. Eles, sabe, abafam isso, não vamos falar disso. Até porque, já antecipando também, é uma coisa muito triste que é muito bem retratado nessa série, porque eles falam com as vítimas, inclusive. muitas das vítimas vivas relatam a vergonha de terem passado pelo que passaram. E uma vergonha não só dela, uma vergonha familiar, uma vergonha social. Além de ela não poder falar sobre tudo o que tinha vivido, ou seja, ser uma vítima de fato, como aconteceu muito com adolescentes e moças muito jovens, os pais calavam ela para que os vizinhos não comentassem, porque os vizinhos não queriam falar sobre mulheres violentadas. Uma vez que, meu Deus do céu, Senhor Jesus Cristo, existiam campanhas nos Estados Unidos, essas campanhas aparecem mostrando que a violência sexual existia por culpa da mulher. Gente, tinha campanhas. Assista. Olha, quando chegamos no momento da campanha, eu tenho vontade de voltar ao passado, entrar naquele lugar, falar, vocês estão loucos? É uma coisa assim, tem campanha que mostra assim, veja bem, veja essa mulher, aparece uma mulher andando, ela está com o vestido super bonitinho, assim, acima do joelho, com a bolsa, ela está andando pela rua à noite e ela para e olha uma vitrine. Ela pega e volta e tenta ir para o carro dela. Quando ela chega no carro dela, ela é violentada por dois homens. Um detalhe, que eu gosto de ver essas coisas, colocam dois homens muito bonitos. É praticamente assim, imagina ser violentado por esses dois homens, é um pavor, sabe assim? É tudo tão orquestrado para que a violência sexual que aquela mulher sofre seja por culpa dela, tão destruidor, moralmente falando, E aí, o que eles mostram no documentário? Entra uma outra mulher falando assim, vocês estão vendo, ela está se colocando em risco o tempo inteiro, ela está andando sensual, ela está com uma roupa que provoca os homens, ela para no meio da noite e olha para uma vitrine, o que ela está querendo? O que ela está mostrando que quer? E ela vai malemolente, ela vai, ela vai, ela joga o cabelo, ela vai devagar, ela entra no carro, e aí ela quer o quê? Ela que pediu. Então você percebe que essas moças sendo violentadas ao longo da década de 1970 e 1980, tinham como arcabouço moral e social da época que a culpa é delas. então muitas dessas vítimas se calaram, se fecharam e se frustraram e sofreram muito sozinhas, porque não tiveram apoio de absolutamente ninguém. Então toda essa equação de especulação imobiliária, do lugar, American Way of Life perfeitinho, nós somos todos perfeitos, olha, temos a Patty, temos o Adam, temos o John e temos a Laura, né? E um cachorro, um gato ou dois também, porque é tudo bonitinho com uma piscina de plástico, é assim, aqueles desenhos, aquelas fotos de família americana perfeita. Então eles queriam aquela foto de família americana perfeita em bairros perfeitos, em lugares escovadinhos, onde um crime disso, eu não gosto de usar essa palavra, de violência sexual, não pode caber aqui, não cabe. Então se existiu, não existiu, a gente passa um paninho em cima, tenta deixar brilhante de novo e segue a vida. Então essas moças todas não tiveram justiça, porque a própria polícia não conseguia investigar. Os poucos policiais que queriam fazer isso não tinham apoio, nem político, nem social, e nem, às vezes nem da vítima, porque nem a vítima queria mais falar sobre isso. Também tem a forma da polícia chegar, eu vou entrar já já nesses casos todos, mas eu quis antecipar isso porque ele é mortal. E eu percebo que muitas vezes isso ainda tenta ser justificativo para os dias de hoje. E aí eu vou te falar uma coisa, coração, papelão, de papelão. Se a pessoa foi violentada, a vítima é ela, ela foi violentada, ela pode estar pelada, ela pode estar bêbada, ela pode estar isso, ela pode estar aquilo, ela pode estar com o cabelo na frente, o cabelo atrás, pode estar gata, pode não estar gata, pode estar gostosa, pode não estar gostosa, pode estar com os peitos de fora, com os peitos para dentro, não interessa. A pessoa não tem justificativa de estuprar ninguém. E o estuprador é o estuprador. Ponto. Não tem esse papo. Ah, mas sabe o que é no carnaval? Você viu como ela estava ali toda jogada no chão? O que é isso? Que nem aconteceu com aquela moça do Uber lá em Minas Gerais? Que chegou, o cara joga, o Uber joga ela no chão, deixa a coitada ali, passa um carro, fala, bom, tá aqui mesmo. Não é aquela história que é de bêbada, não tem dono? Então vem aqui, menina, taca na... Ah, mas também quer o que, né? Se você estiver fazendo esse tipo de raciocínio, para, mentaliza, vai fazer uma terapia e muda e melhora como ser humano. Tá? Por favor. Porque a pessoa violentada é a pessoa violentada. A pessoa pode estar, de novo, gente, pelada no chão. Você não pode se deitar por cima dela. Você não é dono do corpo de ninguém. Você não é porque o outro está vulnerável, que é um estupro pior, tá? Já te aviso que você pode fazer uma coisa dessas. Então, e isso foi, esse arcabouço todo culminou com que esse homem que estava zufruindo da sua maldade masculina, a flor da pele, da sua violência sexual e tudo mais, continuasse vivendo, porque ele era, de alguma maneira, apoiado por todos. Quando a Michelle se depara com esse tipo de crimes que aconteceram ao longo da Califórnia, ela sacou algo que um policial sacou e que, lá atrás, e que não conseguiu muito se desenvolver. Existiram, é um crime que ele começa e é algo muito interessante que eu ouvi no podcast do Ivan Mizanzuki dos Emasculados, peço perdão para o psicólogo, que eu não estou lembrando, acho que é Serafim, se eu não me engano é doutor Serafim, posso estar errado o nome dele, que ele analisou Francisco da Chagas. Eu vou falar sobre esse caso dos Emasculados, mas eu estou terminando de ouvir o podcast do Ivan Mizanzuki, que é nota 27, não pode ser 10, aquele podcast tem que ser nota 80, e eu estou ouvindo com muito cuidado e com muita atenção, é um podcast de 30 e poucos episódios com mais de duas horas de cada um, então, meu filho, está demorando, mas estou terminando. E chegou lá uma parte que um psicólogo que ficou por dias com o Francisco da Chagas, analisando ele, conversando com ele por mais de 10 horas por dia, ele explica algo que é muito interessante. O criminoso, ele vai sempre buscar, principalmente esses psicopatas, eles vão sempre buscar, os psicopatas desses tipos assim, que vão procurar o velho prazer cada primeira vez. Então, o que acontece muito maníaco do parque, se você olhar, e acontece com o caso que eu estou falando agora. Você começa, como a Convenção da Chagas tem isso, ele começa primeiro violentando os meninos, depois ele passa a violentar e emascular com eles vivos, e depois ele passa a violentar, emascular e matar. Então, você percebe que ele vai subindo o degrau pela busca de um prazer que vai deixando de existir, porque aquele frenesi deixou de acontecer, uma vez que ficou rotineiro. Como o maníaco do parque também foi, só para resumir, o maníaco do parque tem um comentário aqui grande que ele fazia isso também, ele começou primeiro violentando, depois matando e violentando, depois violentando, matando, e terminando praticamente como um canibal antropófago também. No caso que a gente está falando aqui, acontece exatamente essa escalada da maldade. A Michelle vai buscar e ela percebe que em diferentes cidades, mas numa linha de descida da Califórnia, do estado da Califórnia, tinham crimes parecidos, só que evoluídos de alguma maneira. Só que eles estavam sendo sempre investigados separadamente pelas polícias locais e não de olhar e falar assim, daqui até aqui é a mesma pessoa. Então ele parava em Sacramento, por exemplo, e fazia algo, depois ele vinha para uma outra cidade e fazia algo vezes dois, depois ele vinha para essa cidade e fazia algo vezes dois, mais quatro. E assim, só que cada cidade estava buscando o seu. Então ele tem diversos nomes ao longo do caminho. Não é como o Maníaco do Parque, o Vampiro de Niterói, ou o Hannibal Lecter da vida. Ele tinha numa cidade como o Estuprador da Zona Leste, ou da Zona Oeste, acho que é da Zona Leste. Por quê? Era um cara que só violentava mulheres na Zona Leste daquela cidade. Aí ele vem para um outro que era perseguidor noturno, porque ele só atacava à noite. daí ele vai para o outro e ele é não sei o quê. Então, a própria Michelle vai dar um nome único para ele aqui. E um policial lá atrás saca que, é o de Sacramento, ele saca que esse cara que ele está procurando o Sacramento já está nesta cidade, já passeou por ela, já está vindo para esta. E ele avisa as policiais, é a mesma pessoa. Só que eles falam, mas o modo desoperante é diferente. E vamos lembrar que é a década de 1970. Ainda estava em exercício o Mindhunter, Ainda não tínhamos tão fortemente essa expressão serial killer. Não se entendia direito o que eram os assassinos em série. Os psicopatas em si, eles estavam ainda, no crime, ainda não estavam sendo tão conhecidos. Só que esse policial já saca isso, que isso daqui era uma evolução do mal. Por quê? Ele começa numa primeira cidade roubando. Roubando, ele entrava na casa das pessoas, roubavam uma aliança, roubavam uma cueca, roubavam uma calcinha, ele roubava coisas da casa. Meio idiotas, mas que tinham ligação pessoal com as pessoas da casa. Aí ele é até pego. E ele fala, ai, perdão, 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 e sai, tal. Eu estou contando já lá na frente, quando eu descobrir ele. Mas ele é pego e ele sobe. Desta cidade, ele vai para uma outra. Aqui ele começa a violentar jovens adolescentes, jovens de 18, 19 anos. E mais tarde, a gente vai entender por quê. Ele tinha até uma mania de falar eu te odeio, Bonnie, eu te odeio, Bonnie, acho que é Bonnie. Eu te odeio, Bonnie, eu te odeio um nome. Você vai entender a importância desse nome lá na frente também. Ele sai daqui, então ele estava roubando uma cidade, ele sai dessa cidade, ele vai para uma outra e ele começa a violentar a moça. Ele esperava sempre adolescentes ou jovens adultos a estarem sozinhas em suas casas, sempre nas suas casas, entravam na casa, violentavam a moça durante horas, paravam, comiam, tomavam uma cerveja, faziam várias coisas e saíam. Só que essas mulheres continuavam vivas, vivas em carne e osso, a alma destruída. E essas são as boas partes dessas vítimas vivas, elas começam, são essas que vinham esses anúncios que eu te contei que a culpa da mulher violentada é dela mesma, praticamente, que ela provocou, que a culpa é dela, se ela não tivesse sido tão dada, ele não teria entrado, ele foi forçado a te violentar. Você é culpado. Então, essas mulheres ficaram e elas ficaram caladas, tanto que você olha, essas mulheres não se encontravam, elas vão se encontrar aqui em dois mil e pouco, em dois mil e vinte. Elas não se encontravam na década de setenta morando próximas, porque não se comentava muito sobre isso, não se queria, se queria calar, se queria se esconder, queria que apagasse, queria que não existisse, aquele dia acabou, vamos fazer de conta que não existiu, o problema de todo mundo já foi. E ele ficava violentando essas moças. Só que tinham jornais que saíam contando o que estava acontecendo e ele avisa em uma das vítimas e fala, ó, a próxima, eu vou, vocês vão ver só. porque os jornais que noticiavam contavam que as mulheres jovens violentadas estavam sempre sozinhas ou esposas jovens sozinhas sem seus maridos, que provava que a mulher precisava de um homem para não ser violentada. Ele falou, ah, então tá, então agora, vamos lá que eu vou mostrar um pouquinho diferente. Ele começa já, então ele roubava, depois ele começa a violentar as mulheres sozinhas, aí ele começa a invadir as casas de casais jovens, porque ele começou a querer mostrar assim, ah, você acha o quê? Que eu tenho medo de marido? Tenho, não. E até esse gatilho foi dado com certeza pela imprensa, porque ele falou, hum, que delícia, pegar uma mulher e violentar ela na frente do marido. Por que não? Que coisa mais divertida. Ele entra, começa a entrar, então, numa outra já cidade também, um pouco nessa primeira, em locais com o marido junto. E ele fazia uma coisa, ele amarrava os maridos, fazia a mulher amarrar o marido. Aí o marido ficava geralmente de bruxos, assim, amarrado assim. E ele colocava uns pratos nas costas dos maridos para, se o marido se mexesse, o prato balançava, ele ia lá e ele falava, eu vou te matar. Se o prato balançar, eu te mata. E violentava as mulheres durante horas. E parava para comer, parava para beber algo, levava sempre algum souvenir, algum troféu dele desses locais. E aí ele vai nessa toada. Ele vai nessa toada, sai, aí ele começa, então, vamos lá, ele já saiu de roubo, já passou por estupro, já passou por estupro com o marido vendo. Hum, como será o cheiro do sangue? Ele pega, ele começa, então, numa outra cidade já, a entrar, amarrar, violentar e matar. E nisso, e nessa toada, ele vai com paradas de tempos, que depois a gente vai entender as paradas de tempos, todos. Ele não foi, assim, todo ano acontecendo, tinham anos que ele era muito mais produtivo, vamos chamar assim. Outros, ele dava uma arrefecida, fazia um... e detalhe, na Califórnia, a gente não sabe se ele viajou para Miami, por exemplo, e lá em Miami ele aprontou uma coisa igual. Então, vamos ficar aqui na Califórnia. E assim, ele foi. Esse policial, fala, é a mesma pessoa. Ah, o maior desoperante é diferente. Não, ele só está evoluindo o maior desoperante. Ele é cruel, ele é mau. A Michelle, quando ela começa a analisar, esse... Ela vai analisar primeiro o estuprador da Zona Leste, lá de Sacramento, porque é um dos caras que mais violentou mulheres ao longo da história e nunca foi encontrado. E ela começa a desenhar, ela vai atrás do policial, desse policial, que ela fala assim, ah, mas tinha os outros. E ela começa a sacar que, na verdade, existia o mesmo homem que passeou daqui da Califórnia até aqui, durante duas décadas. e ele foi ficando mais mal. A perversidade, a maldade, não tem limite, gente. Só a ficção consegue dar limite, porque o autor está lá para... Ai, está demais. A vida não tem. Então, ela olha e fala assim, Jesus Senhor, é uma coisa só. E ela, inclusive, por esse motivo, ela começa a ficar fascinada por esse caso. E ela, inclusive, propõe para uma grande revista lá da Califórnia, de Los Angeles, acho que a Los Angeles, é tipo a New Yorker, que tem Nova York, tem a Los Angeles Time, uma coisa assim. E ela propõe para essa revista fazer uma matéria sobre o serial killer, Golden State Killer. Então, ela dá o nome para ele. Onde que esse cara passeou pela Califórnia como Golden State Killer? Ela dá o nome para ele de Golden State Killer. E ela dá esse título, esse nome, o assassino do Golden State, porque é o estado do sol, o estado dourado, o estado da Califórnia é o estado do sol americano. Então, é um assassino que passeou, é um assassino em série, um serial killer, que passeou por todo o estado. O nome com um batismo desses, ela faz essa matéria para Los Angeles Time. E aquilo atiça muita gente. Eu nem contei, mas até para ela fazer essa matéria, minha gente, ela conversou com inúmeras, inúmeras, inúmeras pessoas de vítimas, vivas, mortas, não dá. Mas, por exemplo, ela está falando com a mãe, ela fala com o irmão de pessoas que morreram e tudo mais. Então, tem uma lógica. Ela falou com diversos policiais, diversos investigadores da época e tudo mais. E aquilo vai fascinando ela cada vez mais. E essa matéria traz para ela uma possibilidade, que era um sonho dourado dela, como o Golden State, com o nome do assassino, que ela batizou, de ela lançar um livro sobre esse caso. E ela até tinha um nome que era Eu Terei Sumido na Escuridão, que é este livro aqui, muito bom. O livro também é ótimo. Opa, gente, quase que eu caí agora. Que é esse daqui. E por que Eu Terei Sumido na Escuridão? Porque uma das primeiras vítimas dele, lá atrás, quando ele começa a violentar as meninas, ele fala fica quieta com uma faca no pescoço dela. Fica quieta, faz tudo o que eu quero. Ou Eu Vou Te Matar e Eu Vou Sumir Pela Escuridão. Então, é por isso que ela usa essa frase como o título do livro dela. Ela já tinha isso na cabeça dela. E é uma super editora. Ela, se não me engano, é a editora até que faz o Harry Potter. Pode ser? Pode ser. Aí, ela fica muito feliz com essa possibilidade, mas ao mesmo tempo muito ansiosa, muito angustiada, e muita responsabilidade de escrever essa obra, porque é o grande momento da vida dela. Tem durante o documentário, você vai vendo, os perrengues da vida pessoal da Michelle. Eu não vou contar toda essa parte, porque eu acho que vale a pena pra você ir conhecendo como era a relação dela com a mãe, com os irmãos e tudo mais, que fazem tudo que vai acontecer lá na frente com ela. Então, ela fica muito angustiada, com muita felicidade, mas com uma ansiedade muito grande. Por que que eu... Como que eu vou fazer isso? Porque a ideia era chegar o mais próximo de descobrir quem é o serial killer. Só que tem deadline, tem prazo pra você entregar o livro. Eu mesmo, eu tô com um livro que eu tenho que escrever e eu estou ferrado, porque eu não sei o que eu tenho que escrever, o que eu vou escrever. Vou entregar em fevereiro, esse é o meu deadline. E aí, ela tinha um deadline pra entregar. E ela vai, chega, consegue, ela chega a postergar, ela consegue postergar, porque ela prova que ela tá chegando muito perto de quem é o serial killer. E que seria incrível se o livro terminasse, inclusive, com o serial killer preso. E ela vai nessa toada e ela vai chegando cada vez mais próximo. Por quê? Porque ela passa a ser a pessoa que mais conhece esse... Não vou chamar de ser humano. Esse monstro que está por aí. Ele poderia ter morrido. Afinal de contas, é década de 1970 até 1990. A gente não sabe quantos anos ele tinha. ele podia ter 50 anos em 1970. Ele tá morto em 2020, né? Essa série vai bater lá em 2016. 2016 que ela vai buscar esse cara. Em 2016. É até 2016. Por quê? Porque sim. Você vai saber... É, então é... Vai até 2016 que ela fica em busca desse homem. Então, se ele tivesse nascido com 50 anos, em 2016, ele já morria. Se ele estivesse lá com 50 anos. Mas e se ele tivesse só 20? Ele podia ter 70 e poucos. Então, ela tinha essa possibilidade de o cara estar vivo. E ela... E começou aí, vamos lembrar, que vocês que são muito novinhos não devem saber, mas o DNA não existia dessa maneira. Fica com o celular, gente, de iPhone, de 2009, 2008 pra cá. Não tinha tanta possibilidade de DNA. E a Michelle, ela saca algo que o DNA está entrando na vida de todo mundo. Está todo mundo gostando de saber de onde veio. Ela mesma tinha ganhado um kit de uma dessas coisas que você cospe dentro, fecha, manda, e eles te mandam assim, ah, você tem 25% da África, 80% da Ásia, 100% do mundo, você é um ET. Que ele te mostra qual a sua genética geral da sua vida. E ela olha aquilo e fala, nossa, que interessante, um dia isso pode evoluir. e ela evolui. Ela evolui para o quê? Eu posso cuspir, botar, mandar, e a própria, se todo mundo fizer isso e mandar, por exemplo, pra esse laboratório, esse laboratório já está fazendo árvores genealógicas de pessoas que você nem sabe que são da sua família. Então eu cuspo, mando, jogo, ele analisa e vai descobrir que eu sou o terceiro, eu sou o primo de terceiro grau seu. Você é irmão, você é primo de segundo grau do Saulo, do canal. Então vai todo mundo descobrindo, nossa, a gente tem, porque você conhece todo mundo da sua família? Óbvio que não, não tem como. Então, assim, você tem, você fala, olha, então você vai montando uma árvore genealógica, putz, que legal, coisa divertida. No meio disso tudo, ela conhece um perito, ali ele fala um perito forense, mas eu acho que ele é mais também um médico legista, porque ele fala muito de, ele tem um conhecimento muito forte, e pode ser dos dois, foi lá e virou também perito de DNA, sei lá. E ela começa a conversar com esse cara, porque esse cara é o investigador atual para descobrir quem é esse assassino do Golden State, que a Michelle batizou. Esse assassino do estado, do sol, que é a Califórnia, esse serial killer, ele tem parente, ele tem alguma coisa, e esse cara está investigando. A Michelle chega com essa ideia para ele, ele fala assim, cara, assim, todo mundo agora está se fazendo esses testes genéticos. Qual é que um filho dele fez esse teste genético? E se a gente mandasse, porque é uma coisa que é fantástica nos Estados Unidos, que pena que no Brasil não é assim. Ai, minha senhora, hoje a gente tem no banco de dados, por exemplo, genético, você tem um banco de dados de DNA do Brasil. Então, se uma pessoa foi violentada, por isso que se pede muito que ela vá direto para a polícia, você consegue retirar material genético do autor. Aí, esse material genético é jogado no banco de dados de DNA nacional, isso no Brasil. Isso aconteceu aqui, se eu não me engano, ali em Goiânia, eu até fiz esse caso lá atrás, que ele, quando, tinham várias mulheres com DNA, e esses DNAs começaram a se cruzar e mostraram que era o mesmo homem. Quando esse homem foi encontrado e bateu, bateu 50 mulheres, ele já tinha violentado 50 mulheres pelo Brasil. Forte, né? E isso nos Estados Unidos tem, só que tem um diferencial, eles têm guardado todas as provas sem a destruição da qualidade do material desde sempre. Então, quando a Michelle dá essa ideia, ele fala, pô, então vamos procurar, porque ele também estava investigando, ele gostou muito da matéria, ele já estava muito buddy dela, eles estavam discutindo como chegar até o autor, o que poderia ser, o que poderia não ser, quem é, quem não é. Ficam pegando vários retratos falados que foram feitos, cruzando quem que poderia ter a maior proximidade real, porque esse serial killer do estado da Califórnia, ele tinha uma mania de estar sempre com uma máscara de ski. poucas mulheres viram o rosto dele de fato, mas uma ou outra viu. Então, essa possibilidade, de repente, de ele ser aquele retrato falado de fato, poderia causar, ou alguém viu ele saindo, tal, então tinha alguns desenhos dele, mas que não chegaram a lugar nenhum à época. E ele ficava muito debruçado sobre esse desenho, mas esse desenho vai ser fundamental daqui a pouco. A Michelle, então, ela tem essa brilhante ideia. Vai que um filho, um neto, um sobrinho dele fez esse budego aí. Se a gente pegar e mandar o DNA desse serial killer do Golden State, se pegar esse DNA desse homem e mandar para esse laboratório, vai que dá match e a gente descobre algum familiar dele e através desse familiar a gente chega nele. O cara acha fantástico. a ideia, só que tem toda uma coisa legal da vida, né? A gente não pode, tem uma coisinha chamada lei. Até que isso, os Estados Unidos até vai mais rápido, mas tinha um outro problema. Ele não tinha em grande quantidade, onde ele estava investigando, ele não tinha em grande quantidade ainda, todo o DNA dele. Então, ele ainda ia buscar. E aquilo é uma frustrada, é uma puta ideia, mas por que a gente vai seguir? Em paralelo a isso, um dos lugares por onde passou esse serial killer, tinha um quarto cheio de caixas de provas deles de inúmeras coisas. Então, eles oferecem para a Michelle. A Michelle vai lá e pega isso e ela começa a estudar ainda mais ele e descobre inúmeras coisas. De modus operandi, disso, daquilo, até mesmo para ela construir o livro dela, porque ela está escrevendo o livro dela. No livro, ela tem que trazer teor de vítimas, desenhos de pessoas e tudo mais. Encontra outras pessoas, tem várias vítimas dando depoimento, são incríveis, são emocionantes, graças à Michelle. E ela vai nessa toada em paralelo, enquanto, pô, é uma super ideia de chegar nele, mas não vamos conseguir. E o deadline do livro dela está chegando, da Michelle. E ela precisa entregar. Chegou no ponto que a editora falou, moça, você achou ou não achou, a história tem que ser contada. Então, conta uma história até esse momento e depois faz parte 2, faz uma edição ampliada, alguma coisa. Mas vamos, 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 né? Lá, a editora precisa, com razão, é um business. Só que aquilo vai tomando uma proporção na vida da Michelle que vai deixando ela cada vez mais e mais ansiosa. E agora eu aviso, a partir daqui, tem spoiler a dar com pau. Você precisa decidir neste momento se você vai comigo até o final agora ou se você vai parar assistir a série que tem 6 episódios de série mais um especial depois, importantíssimo especial também, são 7 episódios no total. Se você vai comigo agora ou se você vai parar assistir a série toda e depois você volta aqui para continuar. me conta agora aqui, você vai comigo até o final ou você vai parar, assistir e voltar. Não me importa, o que importa é que você vai até o final uma hora, ou agora ou depois. Spoiler avisado, spoiler consentido. A Michelle precisa entregar o livro e a primeira vez que eu assisti a essa série eu não sabia da história, não sabia de nada, não sabia nem da história, não sabia nem que eu conhecia o ator, o marido dela, que é quem mais fala sobre ela durante a série por conta de outras séries, como essa VIP, que é fantástica. É, é um cara incrível e tal. E ela, e eu não sabia, quando eu descobri o que acontece, eu ouvi falar para você, eu quase, eu acho que eu dei uma choradinha assim. A Michelle, no seu desejo de conseguir achar o serial killer, no seu desejo de terminar o livro, na sua ansiedade de conseguir entregar o melhor dela, ela começa a entrar numa roda viva de remédios, para dormir e acordar, dormir e acordar, dormir e acordar, de insônias improlongadas, de pegar, vai, pede para sua mãe um remédio que ela tem lá de não sei o que, pega aquele outro lá e ela começa a fazer um alvoroço de remédios. A Michelle não queria tirar a própria vida, mas acabou culminando, tantos remédios, terminaram com que ela viesse a morrer com 46 anos. No auge de tudo da vida dela, principalmente no auge profissional. A Michelle morre em abril de 2016. Ela passou mais uma noite longa de trabalho, deita, o marido fofo fica deixando café, isso, aquilo, manda WhatsApp para ela lá de baixo, e aí, não é WhatsApp, eles vão mais Messenger. Aí, você acordou, posso subir e tal, ela não responde, ele sobe e vê que ela está morta. Os paramédicos são chamados, mas não tem mais o que fazer. E a Michelle morre com um livro, inconcluído, sem saber que dali alguns meses vai, por causa dela, descobrir o serial killer. no que eu acredito existir, ela com certeza sabe de tudo isso, sabe do sucesso que ela fez e faz, e sabe do bem que ela fez para os outros de conseguir colocar o rosto naquele retrato falado. Depois de um momento mais triste, olha, não é por isso, tá? O Dete tinha morto, saudade do Dete todo dia, mas vou falar também da loja de canal. Você, o Dete, está lá conosco, o Dete está lá conosco, temos de tudo, temos caderno, temos tudo, tá lá, o Dete é nossa e ninguém tira, deixa ela aqui comigo sempre, é o meu anjinho da guarda, tá aqui do canal, nossa mascotinha. Com a Michelle morta, começa-se ter, para terminar o livro, é chamado um cara que já estava ajudando ela, mais um outro escritor amigo dela, o próprio marido dela se interfere para terminar tudo. E o livro termina brilhantemente, é este livro aqui, ele é muito bem escrito, e se você olhar, é o nome dela, que está aqui, Michelle McMaster, está ao contrário, a gente fica espelhado, dá-se perdão, mas a Manuela vai botar aqui inteiro. É um livro muito, muito bom, muito bom mesmo, de verdade. E ele, essa legitimidade de que essa obra é dela, mostra o quanto o amor de verdade vem assim, da amizade, do trabalho e da família. Porque o cara que escreveu junto com ela, no final, o pesquisador dela que escreveu também, o marido que é dela, não tiveram dúvida, esse livro é dela. Então, parabéns para eles, eu gosto quando as pessoas são de verdade seres humanos. No meio de estudo, com o Michelle, não mais junto, desse período, aquele investigador, aquele perito forense com quem ela conversou, falando do DNA, recebe uma ligação do nada, deve ser a Michelle trabalhando lá por cima. ele recebe assim, escuta, lembra que você tinha me falado do DNA do seu querido? Olha, eu descobri aqui um negócio que tem assim, tem 80 toneladas de DNA desse cara, quanto que você quer? O cara fica assim. O que que eles fazem? Eles pegam o DNA do cara e mandam para esse laboratório. Que devolve para eles o seguinte, olha que coisa legal, ele descobre que ele tem um primo de terceiro grau. Olha que coisa boa, ele tem um primo de terceiro grau. Mas quem são os primos de terceiro grau? Então, aquele DNA traz uma super informação, chegamos a um primo de terceiro grau dele, mas que meu Deus do céu, quais são as possibilidades dentro dessa família gigante? Eles começam a desenhar, fazem uma árvore genealógica através desse primo de terceiro grau. Eles falam assim, bom, se ele é primo de terceiro grau, tem um momento aqui que é um único ser. Eles vão ali para o, sei lá, seria o tataravô dele e o tataravô daquele primo. Então, eles chegam nesse cara. Aí, eles vão descobrindo quem é esse cara desse primo de terceiro grau, quantos filhos tiveram, quantos filhos e filhos dessas pessoas tiveram. Eles vão desenhando coisas absurdas e aí, eles vão restringindo. Quando eles chegam naquela geração que poderia ser uma dessas pessoas, o serial killer do Golden State, eles pegam essas pessoas todas e começam a eliminar através de quê? Falaram que ele tinha entre 1,70m e 1,80m. Essa pessoa tem 1,60m. Tira. Essa é a mulher. Essa é a mulher. Essa é a mulher. Esse é homem. Morreu em 1950. Tira. Esse daqui morreu em 1977. Não dá, porque ele continua agindo até 1990. Então, eles vão eliminando. Ficam seis pessoas. Desses seis, dessas seis pessoas, a Michelle fala assim, esse cara deve ter lutado no Vietnã. Até aquela coisa do prato de colocar nas costas do marido, tem um quê disso, porque eles faziam isso no Vietnã. Essa pessoa lutou no Vietnã, essa pessoa não sobe. Então, sobram esses seis. Eles vão eliminando por várias informações que a Michelle foi levantando ao longo desse tempo todo em cima dessa história. Quando eles pegam esses seis, falam o seguinte, descobrem que ele teve num mundo, que a Michelle também deixa marcado, em um dos depoimentos, é possível que ele fosse policial ou alguma coisa parecida por uma atitude que ele teve com uma das vítimas. Eles eliminam todos, ficam um cara só. Eles pegam a foto do cara. Eles pegam a foto desse cara e colocam num daqueles retratos falados. Da época, né? A foto do cara da época. Mete 100%. Aí eles pegam a foto do cara e dão uma envelhecida no retrato falado. E eles pegam a foto do cara como ele estaria hoje. Eles pegam e colocam em cima 100% de match também. Então, possivelmente é aquele cara. Mas como que eu provo? Esse ferido forense pega em direção onde esse cara mora e vai e fica paradinho com o carro assim olhando pra casa. Uma hora esse cara sai com o lixo. Esse cara vai, cata o lixo dele e some com o lixo dele porque lixo nos Estados Unidos é descartado. Então, você não está roubando nada de ninguém. Você descartou no Brasil também teve, né? Eu já contei, da Vilma que a Roberta deixou o cigarro ali. Descarte. Aquilo vira, mandou, fez DNA e descobriram que era a Vilma do caso Pedrinho que está aqui no... que deu origem lá pra Nazaré. Maravilhosa, tedesco, do Agnaldo Silva no Senhora do Destino. Ele pega esse lixo e pega... Esse cara tinha acabado de assuar o nariz e colocado ali. Bom, DNA de monte. quando ele pega esse lenço ele cruza com o DNA que está lá guardado no banco de dados do autor, do Golden State e dá 99,9999% de que era o cara. Assim, ele é pego. Assim, ele é descoberto. E assim, existe principalmente um suspiro de justiça para as vítimas. A Michelle que teve a ideia do DNA, a Michelle que aponta para esses laboratórios, era a Michelle ter demorado... Ai, meu Deus, se ela tivesse vivido mais seis meses aqueles remédios teriam parado. A tia Maravilha tem uma filha pequenininha, o sonho dela era poder terminar o livro e dar atenção mais para a filha. Ai, muito triste, é muito triste. Eu falo, gente, vontade de entrar também nessa máquina do tempo e falar, para, me dá essa mais aqui, menina. Não toma agora, não. Vamos lá, vamos sair um pouco. Toma sorvete. Mas isso não aconteceu. E aí, ele é pego. Pego, volta, começa um novo martírio jurídico, porque vai ter que provar muita coisa e vai ter que prender esse cara. Só que existe uma coisa muito interessante, muito doida, que aparece principalmente no sétimo episódio. Esse homem, ele não nega nenhum dos crimes, mas ele se coloca como um coitadinho hoje, para ver se você tem pena dele hoje. É muito divertido porque ele chega, ele tem 74 anos, gente, né? Vamos combinar. Ele chega, parece um velhinho de 179, e assim, ele chega, não tem dinheiro, que sou culpado, culpado, e fica assim, com uma marca, que ele estava na época da Covid, com aquela coisa chata, aquele estilo, e ele fica, só que tem câmera, na cela dele. Olha que danado, desgraçado, é uma coisa rogerada do Mansi. Ele chega na cela, quando o policial tira ele da cadeira de rodas, ajuda ele a levantar, ele fica assim, na bengalinha, aí fecha a porta, ele faz assim, levanta, se estica, faz ginástica, sobe na cama, desce, diminui a luz, porque ele não gosta de muita luz, ele fazia isso nas violências sexuais, ele mandava a mulher ligar a TV e botar um lençol na frente, alguma coisa para diminuir a luz, a intensidade da luz da TV. Ele queria luz, mas nem tanto. Ele faz isso na sala dele, ele começa a pôr uns papelões em cima das luzes, para diminuir a intensidade de luz, fica fazendo exercício, fica olhando assim, para ver se bem vindo alguém. É um danado, psicopata bandido, mas pelo menos, ele confessa tudo. No final, ele acaba pegando 16 penas perpétuas, ou 17, ou 18, ou 19, ou 20, que sejam, mas o bom é o seguinte, esse homem da cadeia não sairá, ele não tem direito nem a condicional, nem a mais nada. Isso graças à intensa vontade da Michelle McNamara, Michelle McNamara, em conseguir achar, colocar um ponto final naquele cold case, naquele caso não resolvido. É um fascínio, assim, eu fiquei embasbacado, como essa mulher, ela é brilhante, que mulher mais incrível, que pessoa iluminada. Era um anjo mesmo, ela precisava acalmar o coração dessas dezenas, são mais de cinco dezenas de pessoas, porque você tem os maridos que ficaram vivos, e que se sentem terríveis, tem um depoimento de um marido, que ficou com a mulher, porque muitos largaram, óbvio, porque é um bando de bundão. Agora, esse marido não, esse marido não amava, de fato, a mulher ficou com ela, e ele era uma vítima também, mas era uma vítima também social, porque o que ele conta, que muitos dos amigos dele falam assim, você não fez nada, você deixou a sua mulher ser estuprada, você não fez nada? Então, ele te carregava uma culpa, de não ter... Ele estava amarrado, cara, e se ele se mexesse, os caras matavam todo mundo, e eles só morreram, porque ele começou a matar três vítimas depois deles. A verdade, até mesmo se o cara se mexer, se o senhor não, ele matava. Então, assim, é de uma crueldade você virar para o marido que foi amarrado e falar, pô, você não fez nada, hein? Diferente do Alexandre Nardone, né? Que esse daí, assim, ah, tinha um homem dentro do apartamento, porque você não se atracou com ele? Matou a sua filha, ei, menino, bobo, não vai, quer? O cara fugiu, não tinha arma, então esquece. Então, diferente disso, o cara, ele sofre muito, esse marido tem os depoimentos dele que são tristíssimos, o quanto que ele sofre pela mulher, pela dor da mulher, por ele não ter conseguido fazer nada e por vergonha de não ser o homem esperado pela sociedade, né? De salvar, de ir lá, salvar todo mundo, até porque não tem como mesmo. Toda essa história, além deste livro, aqui, que é muito bom, virou essa série da HBO que é fantástica e sensacional, porque é uma série que passeia por grandes personagens, inclusive o, sei lá, o Quileiro do Mal, ele é um grande personagem. E agora eu falo da série. essa série da HBO, ela é, assim, ela é de uma doçura com relação a Michelle, de uma, de uma, de uma legitimidade de heroína muito, muito bom, é muito, é muito bom você ver um produto audiovisual tão bem feito e tão humano, porque a gente fala ali de serial killer, mas o mais importante ali é a heroína Michelle e as vítimas, é a redignificação das vítimas, é muito legal, eles dão a voz às vítimas que contam todos os seus calvários passados por serem vítimas desse homem, por serem vítimas de um sistema inteiro, que é aquilo que eu contei no início. São depoimentos muito tocantes, muito fortes, muito intensos, muito reais, reais e a Michelle aparece muito no documentário, porque, aquelas coisas, o marido delas vai fazer um gravável, ligou uma câmera qualquer, e fez uma entrevista com ela, antes dela morrer e conseguiram usar bastante dessa entrevista, usam muito as entrevistas que ela fez com as pessoas, os cortes para os... assim, gente, se você não sabe que ela morreu, você só é impactado no momento ali, acho que é o episódio 5 que você é impactado com a morte dela, e você sofre, porque você estava acompanhando ela, você estava acompanhando a angústia, você estava ansioso como ela, você estava na batalha como ela, você estava torcendo por ela, e tem uma certa frustração porque ela morre sem conseguir o que ela mais queria, mas depois você consegue saber que ela conseguiu o que ela mais desejava, talvez ela tivesse que ir para o céu para chamar, para aquela pessoa ligar e falar, olha, estou cheio de DNA aqui do cara, ela conseguiu, de fato, fechar a história e contar quem é o autor e dar para essas pessoas que foram vítimas, a possibilidade de encerrar esse, é só o julgamento que encerra, né? É só o julgamento. Foi muito interessante, no episódio 7, que é um episódio especial que entrou depois, eu só vi agora, porque na época que eu assisti lá atrás não tinha, você tem as vítimas em depoimento durante o julgamento falando para ele. Então, essas mulheres tiveram até a possibilidade de falar para ele o monstro que ele é. tocou ele, difícil, eu acho que dá prazer, eu acho que essas pessoas gostam, olha que beleza que eu cheguei, pô, ele é a maior serial killer dos Estados Unidos, em plena pandemia, teve julgamento, televisionado e tudo mais, virou série da HBO, conseguiu tudo. Contar que eu fiz tudo isso, é gratificante, eu não vejo muito essa possibilidade de não prazer, de tudo estar assim, sabe? É uma coisa assim, eu acho que ele se divertiu também no julgamento, mas as vítimas falaram o que quiser na cara dele, e ele vai ficar na cadeia, que é o lugar desse homem, horroroso. Aparece um sobrinho dele que muito, muito impactado de descobrir que o tio é isso, a família dele ficou muito destruída, ele destruiu pessoas na família, porque as pessoas não sabiam que ele era esse monstro, porque é óbvio que ele tinha a tal da máscara social, como a doutora Rosângela fala, ele tinha mulher com três filhos, inclusive, quando ele começa, às vezes, ele dá umas sumidas de parar de matar, é porque nasceu a primeira filha, é porque ele muda de cidade por conta do trabalho, por isso que ele começa a ir pra outra cidade matar, é porque daí nasce a segunda filha, ele para, então, assim, em momentos de família, ele dá uma paradinha porque ele tinha mais coisas pra fazer, mas, e ele ia construindo essa máscara social dele, né? Ele, no final, ele estava separado, a mulher dele ele tinha separado há muito tempo, mas ele tinha três filhos, ele tem sobrinhos, ele tem primos, ele tem família, eu fico imaginando o prazer que ele não tinha numa casa de família, numa reunião de Natal ou a ação de graças que eles gostam de ter também, que tem tudo a ver com a cultura americana, gente, vamos fazer no Brasil a ação de graças? Porque não tem nada a ver com a cultura brasileira, tá? Halloween não me importa, faz o que você quiser, mas tem o povo falando assim, a gente vai ter jantar de ação de graças, eu virei para o Brasil, eu falei, mas o que é a ação de graças? Ah, para a gente ter a graça da vida, não é isso, são de graça uma coisa da colonização americana, tem lógica para eles, são os peregrinos, não vamos se americanizar até nisso, a Black Friday, eu gosto de ter umas ofertas boas, mas querer brincar de fazer peru em novembro, o Brasil não é assim, vamos fazer outra coisa, a gente tem carnaval, eles não tem, vamos pensar nisso, a gente precisa ser, né? Então, eles têm lá, eu fiquei imaginando ele comentando sobre os crimes que ele fazia que eram noticiados, ele fazendo que horror, não, se é comigo, eu faço tal coisa, e ao mesmo tempo aqui dentro, é assim, num prazer de abrir e falar, só é, eu que faço vezes, eu sou o marmo, eu vou fazer com você também, é uma coisa assim, essas pessoas são assustadoramente geladas, vazias, e sem DNA humano, tinham que mudar, eles não tinham que ser da mesma espécie que a gente, eles tinham que ser assim, sei lá, seres psicopatas, tirar os seres humanos, porque não dá para, é só um transtorno de personalidade, não, é uma maldade construída no seu exatidão do começo, meio e fim, eles não têm. Bom, a série, fantástica, fascista, são seis episódios com um especial a mais, então são sete episódios, nesse sétimo episódio você vai encontrar toda a história de Oak Park lá, que motivou na Michelle, esse desejo de falar sobre true crime, vai descobrir que nada foi feito ainda, que nada está, que está tudo parado, que a polícia de Oak Park sentou em cima e não quer mais falar desse assunto, coisa chata, para de falar dessa história, é uma menina boba, ela já morreu de lá fora, então assim, ela, e aparece a família das vítimas, e essa moça que é uma senhora hoje, vítima também, que ela foi lá, e sem o desejo de se fazer justiça, você vai ficar, você vai ver que ao mesmo tempo que a Michelle conseguiu resolver a história lá do Golden State, a Michelle estava querendo resolver o de Oak Park, seria talvez o segundo livro dela, e talvez o segundo momento de consagração de ela conseguir resolver um caso não encerrado, ficaremos com esse desejo no ar, quem sabe seus seguidores ali, as pessoas amigas dela, quem sabe esse documentário tenha impactado a polícia daquele local para dar um fim nessa história, porque a família precisa disso. Pessoal, é isso, espero que vocês tenham chegado até aqui, ou inteiro, ou pararam a assistir a série depois, se você já assistiu a série, me comenta o que você achou, eu não contei todos os detalhes de muitas coisas, porque eu acho que é legal o evento também, eu tento ficar sempre mais nesse principal caminho aqui. Se você parou e foi assistir, valeu a pena? Se você vai assistir agora, me conta o que você vai fazer, se o spoiler vai te impactar demais para assistir, não impacta não, assista, vale muito, 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 e eu terei sumido da escuridão, esse é o nome da série, eu terei sumido na escuridão, o mesmo nome do livro está na HBO, vale a pena 50 mil vezes, falarei, assista já, e eu terei sumido na escuridão, e eu não vou sumir na escuridão, porque eu estarei aqui amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, e no make-off também. Macnamara, Macnamara, eu estava falando Mac-mara, agora eu acho que estava só em um, três, e? Vou pegar meu álcool, terei, que eu sei. eu não terei,